Oi, 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 olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo por aqui pelo canal. Então, para quem não me conhece, eu sou a Carla, sou mãe de quatro, e este aqui é o meu canal, onde eu vou fazendo sempre vídeos de compras, principalmente de rotina, vlogs, que vocês adoram, e hoje trago-vos um dos vídeos que é favorito aqui no canal. Já sabem que este é o canal que tem mais vídeos, que vos traz mais vídeos de compras. Portanto, se vocês gostam deste tipo de conteúdo, já sabem que têm que se inscrever, claro está, aqui no meu canal, têm também que deixar sempre o like nos vídeos, e têm que comentar, que eu gosto muito de saber sempre todas as vossas opiniões. E então pessoal, fui ao Pingo Doce, fui então fazer umas compras para a minha semana, amanhã é segunda-feira, e então precisava aqui de algumas coisas para os miúdos levar para a escola, enfim, para durante a semana. E venho-vos mostrar tudo, como de costume, e se estão curiosos, bora comigo então para o vídeo. E então pessoal, cá estão as coisinhas, então, que eu fui, como vos disse, buscar ao Pingo Doce, amanhã é segunda-feira, e então precisava de fazer as minhas compras para a minha semana, de algumas coisas que estavam aqui a fazer falta já. Então, vamos começar outra vez deste lado. Trouxe então aqui leite, trouxe 6 leites, ok? 6 litros de leite da marca do Pingo Doce, que era aquela que estava mais em conta. Hoje é 83 cêntimos cada litro. Depois trouxe aqui 2 magros também. O que é que eu trouxe mais aqui? Aqui atrás, voltando aqui para trás, trouxe então 4 garrafões de água. Vocês já sabem que eu uso a água, então, da marca Pingo Doce, gosto bastante. É aquela que usamos semanalmente aqui em casa. Comprei então 4 garrafões de 6 litros cada um. Depois, indo aqui para a frente, ia-vos mostrar aqui então, já à mercearia, trouxe aqui feijão preto, que também é uma das coisas que se gasta imenso aqui em casa. Então, trouxe aqui 3 latas de feijão preto. Ainda mantém o preço a 99 cêntimos. Este ano, agora, eles estão com uma política de manter a inflação zero. No Pingo Doce, vamos ver até quando será isso. Trouxe também aqui um grão de bico, que foi 73 cêntimos. E trouxe também aqui um feijão frado. Depois, ainda aqui nas mercearias, trouxe então estes noodles, que de vez em quando eu deixo em casa, que os miúdos por vezes chegam da escola, ou então não querem, não lhes interessa o jantar às vezes. Então, por vezes, eles gostam de comer isto. Não é sempre, como veem, só tem aqui 2. É só para de vez em quando, muito de vez em quando. Continuando aqui à frente, aproveitei para trazer esta granola da Fitness, que custou 2,79 euros, é a granola, então, com mel. Esta aqui é uma das minhas favoritas. O Nutri-Score agora já aparece aqui em alguns alimentos. Portanto, como é sempre que a gente compra, entre o A e o B, pelo menos. Este, então, é o Nutri-Score A. Depois, trouxe também aqui farinha de aveia, para fazer, então, panquecas. Trouxe aqui, isto já nas frutas e legumes, abóbora, que eu costumo sempre trazer para fazer sopa. Gasto muito a abóbora. Como coração, trouxe também a laranja, que estava em promoção. Aqui está 1,49, mas ela estava em promoção. Portanto, acredito que no talão, depois vou verificar, esteja o desconto. Estava a 99 centímetros. Aqui ainda, também estava em promoção, este formato de poupança das cenouras. Trouxe, então, aqui 2 kg de cenouras, como vocês sabem, faço muita, muita sopa. E, então, gasto de imensas cenouras. Não só para a sopa, mas também para outras coisas. Depois, trouxe também aqui tomate, deste aqui, de rama. Trouxe 2. Trouxe também um limão, que eu gosto bastante de limão para temperar, e o meu já tinha acabado. Aqui atrás, tem aqui umas pintarolas escondidas, que, supostamente, é para continuarem escondidas. Depois, trouxe aqui uma caixinha de tomate cherry, mas esta aqui é, então, a grande. Vocês já sabem que aqui em casa não pode faltar. Tomate cherry, que a Carolina simplesmente adora, adora, adora. Este aqui, então, estava aqui à procura do peso. Isto é de meio quilo, ok? E estava, então, a 1,99€. Depois, aqui atrás, já sabem, já está aqui assaltada, estas bolachinhas brancas. Olha, ficam já, quem não conhece, fica a conhecer. Estas bolachinhas brancas do Pingo Doce, que já foram aqui assaltadas, mal eu cheguei a casa, que são as favoritas, como vocês devem deduzir. Então, trouxe duas brancas, trouxe uma de chocolate de leite e trouxe uma de chocolate preto, ok? 70 e... Estavam mais baratas, 76 cêntibros, não estou em erro, 76, 79 no máximo. Então, continuando aqui, trouxe bananas, desta vez as verdinhas, como eu gosto, que estavam 1,09€ o quilo. Ainda aqui à frente, trouxe, então, tangerinas. Se vocês ouvirem ali os gritinhos da Noa, ela está ali a brincar com a Carol, nas maluquices delas. Então, tangerinas. Depois, trouxe também aqui, courgette, que eles estão, estava a 1,19€, acredito que no talão esteja ao desconto, espero muito bem que sim. E depois, estava também aqui, trouxe também, alho francês, que já me trazia há imenso tempo. Eu gosto muito da sopa com alho francês e abóbora e já há imenso tempo que não trazia. Então, resolvi trazer hoje alho francês. Depois, tenho aqui também estas maçãzinhas que vocês sabem que a gente utiliza bastante cá em casa, que são estas kits. Elas são super pequeninas e, principalmente, a Carolina adora estas maçãs pequenininhas, assim, para o lanche da escola, que são muito docinhas mesmo, são mesmo boas. Depois, ali atrás, os ovos, caríssimos, a 2,55€, não é? Mas, aqui em casa, gastámos imensos ovos, então, não pode mesmo faltar. Vamos continuar aqui para a frente. Voltei à dieta e ao ginásio e, então, pessoal, estou a tentar aqui fazer algumas escolhas equilibradas. Então, comprei este iogurte de Go Active. Esta marca é bastante boa, já experimentei. Não sei se vocês gostam. Trouxe estes iogurtes com proteína, também aqui está o Nutri-Score-A. Trouxe este, também, magro, natural, ok? Que é para juntar, então, a granola e frutos vermelhos e nozes, enfim. Depois, ainda em iogurtes, trouxe aqui, estes aqui, os da Nonin, que são os favoritos da Nono, que ela costuma levar para a escolinha, e trouxe estes aqui do Gabriel. Ela só leva iogurtes para a escola, porque ela come lá na escola os lanchinhos, mas só levam nos dias que vai mais cedo. Então, 4 por semana são suficientes. E, então, trouxe aqui, também, estes aqui, que são os favoritos. Não adianta comprar outros, porque ficam ali para ir para o lixo. Então, tem estes aqui, da Anabstracia Tela, que são os favoritos, então, do Rafael, pelo menos. Ainda, continuando aqui à frente, trouxe também a gelatina, ok? Uma boa dieta tem que ter gelatina, então, eu vou voltar a comer gelatina. E faz muito bem, também à pele. Depois, trouxe também aqui, as frutinhas do Gabi, que eu gosto de ter aqui, para os dias da pressa. A fruta, ela tem 100% de fruta, ok? Não tem corantes, não tem conservantes, eu gosto muito, é a minha favorita, sem dúvida, está muitíssimo mais cara, mas, como é mesmo o puré da fruta, e não tem açúcar, ok? É a minha marca favorita, sem sombra de dúvida, cá de casa, de todos os miúdos, ok? Até os maiores gostam disto. E tem este aqui, então, trouxe a variedade de pera, como vos mostrei, e trouxe, então, também, a variedade de frutos variados. Ali atrás, os favoritos da Nuno, que são estes Chocopintas, da marca Pingo Doce, então, trouxe 4, que estão a 59 cêntimos, cada um, e aqui atrás, ainda perdido, estou a ver que, não vos mostrei aqui, da fruta, o abacate, ok? Trouxe aqui 2 abacates, que estava também, em promoção. Depois, voltando aqui para a frente, tenho aqui o quê? Trouxe este queijo, às fatias da Argros, que estava a 2,37 euros, e este aqui estava a 2,09 euros, ok? Então, trouxe este aqui, que este aqui, então, é para mim. de manhã, eu gosto sempre de comer pão com queijo, não gosto muito de comer pão com manteiga, é muito raramente torro e fácil, mas, normalmente, é sempre com queijo e fiambre magro. Depois, fiambre de peru, ou leite. Depois, trouxe, então, o pão integral, que estava a 1,49 euros, há séculos, que eu não vi o pão, esse preço, trouxe, então, este integral da Bimbo, não sendo o meu favorito, mas, vi que aqui, a nível calórico, então, é um dos que tem menos calorias, então, por fatia, como vocês podem ver, 59 calorias por fatia. Depois, trouxe aqui, estas bolachas, 5 cereais e maçã, ok, com 0% de açúcar adicionado, e 0% de adoçantes, e de lecorantes, no caso, então, trouxe estas aqui, tem óleo de girassol, tem alto teor de fibra, e vou experimentar, levá-las para o meu trabalho, não é, quando bater aquela fomesita, a meio das refeições, e comer uma ou outra. Depois, continuando aqui, nos queijos, esqueci de mostrar, o queijo mozarela, que estava a 1,79€, sendo um absurdo de preço, não é, mas sendo mais barato que ela tinha, minto, 1,59€, sendo mais barato que ela tinha, porque o da marca Pingo Doce, era 1,79€, portanto, trouxe, um queijo mozarela, da marca, então, Campainho, ok? Depois, então, continuando aqui, trouxe os guardanapos, que estavam a 65 cêntimos, de folha, simples do Pingo Doce, que vem, então, sem unidades, trouxe aqui, também, uma garrafinha super fofa, para a Leonor, porque ela partiu a dela na creche, na semana passada, então, eu tive que comprar outra, para repor, ok? Para levar para a escola. Depois, tenho aqui, então, o líquido da loiça, que é o mais barato do Pingo Doce, que é 89 cêntimos, que é a marca deles, Ultra Pro, e também, trouxe para experimentar, este Ultra Pro, spray de tira-gorduras, se souberem se ele é bom ou não, ponham aí, o mistolinho estava absolutamente caro, por menos lá, e então, eu precisava mesmo do tira-gorduras, tive que trazer esta marca, que nunca experimentei, vou experimentar então, depois, digo-vos, quem quiser saber, depois, façam, como algumas inscritas fazem, vão ao meu direct, lá no Instagram, quem não me segue no meu Instagram, corram lá, é arroba carlamãe de 4, e, vocês podem me perguntar as coisas, se gosto do produto, se não gosto, que eu respondo sempre, ok? Depois, trouxe também, este aqui, que é enorme, este limpa-vidros, diz aqui que é 3 em 1, da marca Ultra Pro também, e traz um litro de limpa-vidros, tem aqui limpa-vidros, que nunca mais acaba, e depois, produto da semana, não tinha, está aqui o talãozinho, para eu ir buscar, se focar, e depois também, trouxe aqui, estes sacos, que eu gosto bastante, para mandar a roupa dos miúdos, porquê? Porque eles são, então, plásticos, e também, tem este fechozinho, aqui este zip, que ajuda imenso, a roupinha ficar direita, que normalmente, eu mando, uma descalça asfatreira, uma t-shirt, enfim, e então, fica super bem, dobradinho, e guardado, nas mochilas deles, da escola, fica aí a dica, então, para mandarem para a escola, dos miúdos, depois, trouxe também, o papel higiênico, que estava em promoção, a 1,79€, que eu vou verificar, realmente, estava em folheto, não é? Vou verificar, se realmente, efetuaram, o preço, que lá estava, ok? E então, quanto é que vocês acham, que eu gostei aqui, chutem aí, que eu gosto sempre, de saber, vocês, dão aí, respostas, assim, muito engraçadas, e eu gosto sempre, de saber a vossa opinião, e então, como eu vos disse, este aqui, é o canal, certamente, aqui em Portugal, que faz mais compras, de supermercado, porquê? Porque somos uma família, numerosa, porquê? Porque temos muitas boquinhas, a comer, não é porque eu gosto, ou porque tenho muito dinheiro, porque as coisas, vão acabando, e é preciso, realmente, fazer compras, ok? Temos que comer, com as coisas caras, ou baratas, não há nada a fazer, não há volta a dar. Então, gastei, nem mais, nem menos, do que, 82,57€, eu também, não acreditei, quando me disseram, porque, sinceramente, pelas coisas que eu trouxe aqui, eu achei que uns 50€, no máximo, daria, mas, enfim, aqui está, então, uns 82,57€, e aqui diz-me, que se eu não tivesse, utilizado o cartão, se tivesse ido, sem promoções, no caso, teria pago 97€, pessoal, quase 100€, socorro, e então, diz-me aqui, que eu popei 14,59€, e lá está, acumulei, então, 4€, também, para gastar, nos postos de gasolina, BVP. E então, pessoal, este foi o vídeo das compras, da semana, de janeiro, então, o primeiro vídeo de compras da semana, de janeiro, aliás, já sei que vocês gostam, adoram mesmo, este tipo de conteúdo, se gostam, já sabem, não vejam só, inscrevam-se também, deixem sempre o like, e comentem, que é super importante, para mim, a vossa opinião, e por isso foi tudo, pessoal, já sabem, fiquem bem, cuidem, tchau, tchau, e nunca é demais, desejar um bom ano, 2023. e nunca é um bom ano de 23.